Pode acabar o dia E a noite escura então chega Mas eu não temerei, não Mas eu não temerei Pode acabar o dia E a noite escura então chega Mas eu não temerei, não Mas eu não temerei Pois quem me criou é muito maior Então nenhum problema vai me derrubar No meu Deus eu posso acreditar No meu Deus eu posso acreditar Eu confio em Ti, Jesus Eu me lanço em Teus braços, Senhor Nada pode me impedir Nada pode me deter Quando estou em Tua presença Segura estou Eu confio em Ti, Jesus Eu me lanço em Teus braços, Senhor Nada pode me impedir Nada pode me deter Quando estou em Tua presença Pode acabar o dia E a noite escura então chega Mas eu não temerei, não Mas eu não temerei Pode acabar o dia E a noite escura então chega Mas eu não temerei, não Mas eu não temerei Pois quem me criou é muito maior Então nenhum problema vai me derrubar No meu Deus eu posso acreditar No meu Deus eu posso acreditar No meu Deus eu posso acreditar Eu confio em Ti, Jesus Eu me lanço em Teus braços, Senhor Eu me lanço em Teus braços, Senhor Nada pode me impedir Nada pode me deter Quando estou em Tua presença Segura estou Eu confio em Tu, Senhor Segura estou Amém